A polícia militar foi chamada por funcionários do hospital de pronto-socorro quando a médica que estava de plantão suspeitou que a paciente Júlia Tômico, de 85 anos, que deu entrada morta, teria sofrido maus tratos. A médica contou aos policiais militares que percebeu rigidez cadavérica na paciente, o que iria contrário ao que o acompanhante dela, de 18 anos, e também uma mulher de 34, disseram. Eles contaram que viajavam de Curitiba, no Paraná, para o Banque da Câmara, na Zona da Mata. A idosa teria parado na estrada junto com eles para tomar café da manhã por volta de seis horas. Logo depois, teria passado mal ao chegar em Juiz de Fora. Eles vieram direto ao hospital de pronto-socorro em busca de atendimento. Mas essa história não batia com o estado encontrado pela médica na paciente. Além da polícia militar, a perícia da polícia civil também foi chamada. O perito constatou que a mulher teria morrido cerca de 24 horas antes de dar entrada no hospital. Uma outra mulher, de 57 anos, que viajava com o casal, ficou internada aqui no hospital de pronto-socorro. O rapaz, de 18, e a outra mulher, de 34, foram detidos por maus tratos e encaminhados à delegacia da polícia civil de Juiz de Fora. Abertura 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 Obrigado.